Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo, viu amados, em todo mundo, desde a época do apóstolo Paulo, igreja, até hoje. Aleluia! Está produzindo fruto, irmãos, e crescendo. Saiba-se nessa noite, nesse lugar, que o Evangelho do meu Senhor Jesus, que está vivo, está produzindo fruto e crescendo. Quem pode dizer amém? Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, aqui era Paulo e os outros apóstolos que estavam com ele. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa animidade, com alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meu Deus, nessa noite, nos dê Jesus revelado. Nos dê entendimento da palavra. Nos faça viver o Cristo encarnado. Senhor, nos faça experimentar essa vontade sobre a qual nós devemos ter conhecimento transbordante. Cumpre o propósito para o qual o Senhor nos reuniu, não deixando que Satanás e suas hostes, nem mesmo a nossa vontade carnal e a mente que o Senhor nos deu, nos atrapalhem. Oramos porque cremos no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Queridos, é incrível as instruções do Espírito Santo através de Paulo. Há pouco tempo, nós compartilhamos sobre Paulo escrevendo aos Efésios e pedindo que os olhos do entendimento do povo de Deus fossem abertos. Hoje, num domingo de Páscoa, poderíamos pregar tantos textos sobre cruz, sobre crucificação, sobre o derramamento de sangue. Mas eu penso que nada seria mais trágico do que desprezarmos os efeitos do sacrifício de Cristo. Do que negligenciarmos a obra dele. Nunca podemos nos deter apenas na grandeza do fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, não podemos parar aí. Quem para na ressurreição não tem o entendimento completo da obra vicária. Porque ele não morreu e ressuscitou para fazer um espetáculo para o mundo, para virar filme do Mel Gibson. Jesus morreu e ressuscitou intencionalmente. Esses dias, meu marido, que é apenas um homem, um homem de Deus, chegou para mim e disse assim, olha, eu vivo a minha vida intencionalmente preparando o teu futuro e o dos meus filhos, viu? Você fique sabendo que quando eu dou um passo, eu estou pensando em João com 11 anos. Eu disse, eu te agradeço por ser um homem diligente na nossa casa. Agora, isso um homem, quando Deus o Pai começou a obra de redenção, ele não estava pensando, deixa eu movimentar. A terra está sem forma, está vazia, está sem paradona, tem um caos ali, o céu está bem tranquilo, eu estou querendo dar uma movimentada. Deixa eu ver, vamos lá, vamos criar alguma coisa para a gente ter o que fazer. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conselho, o Espírito da inteligência, O Espírito da força, os sete Espíritos de Deus, estavam reunidos e evidenciados num plano de redenção que não termina na ressurreição de Jesus. Por isso, nada mais poderoso do que numa noite de Páscoa, dizer à igreja, igreja, não esqueça do real motivo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que Paulo fez isso lembrando aos Colossenses, eu estou grato a Deus. vocês, incessantemente, tenho agradecido por algo, vocês são igreja Colossenses, eu como pastora nessa noite, incessantemente agradeço a Deus, porque sou igreja, porque somos igreja, porque somos o corpo do cabeça que foi ressuscitado. A Bíblia diz, nele existimos, diga a glória a Deus, nele nos movemos, a Bíblia diz, quer dormamos, quer estejamos acordados, o que significa, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, aleluia. A Bíblia fala, nele estáis ligados como um edifício, ele é o cabeça de todo corpo, ele faz com que o corpo fique bem ajustado. Quando ele ressuscitou, ele disse, agora meu pai, pode me colocar na posição onde todas as coisas entrarão em ordem. Se tem uma coisa, igreja, que Deus valoriza é a ordem. Agora meu pai, eu paguei o preço para que a ordem que Satanás, por causa do pecado, estragou, seja restaurada. Sabe o que um governo faz, irmãos, quando ele assume? Ele quer restaurar a ordem de um país. Sabe o que Deus fez através de Jesus? Restaurou a ordem da minha vida e da sua. Quem está feliz por isso, diga a glória a Deus. Em nome de Jesus, aqui eu digo, basta de vida desordenada, igreja. Basta de vida maluca, igreja. Basta de vida sem direção, igreja. Basta de vida sem comando, igreja. Nele nós nos movemos, ele é o cabeça desse corpo. Pô, nós sabemos como iremos chegar na eternidade, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque nele nós seremos bem ajustados. Quando o Senhor Jesus nos desperta para o privilégio que temos de sermos a noiva. Muita gente está na igreja, mas não entende essa verdade. Então, pensa assim, eu sou um crentezinho abençoado. Mas hoje o Senhor está te dizendo aqui neste lugar. Pare de comer e beber sem discernir o corpo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nessa noite de reflexão, eu estou te chamando para discernir o privilégio. Eu queria saber quantos aqui nessa noite, oram incessantemente agradecendo a Deus só por isso. Não é porque tem dinheiro na conta. Não é porque tem um trabalho bom. Não é porque tem uma família feliz. Não é porque tem um carro novo. Não é porque mora bem. Não é porque a sua igreja é linda. Oram incessantemente agradecendo a Deus. Senhor, eu te dou graças incessantemente. Porque eu sou igreja. Aleluia. Toca no seu irmão aí do lado e diga, louva a Deus porque eu sou igreja e você também. É tempo de nós discernirmos a grandeza de sermos o corpo de Cristo. Talvez você dissesse assim, que grande privilégio ser amigo de alguém famoso. Que grande privilégio ser íntimo de alguém ungido. Você conhece o fulano de tal que canta lindo? Que prega poderosamente. Ai, que privilégio andar com uma pessoa cheia de Deus. Irmão, maior privilégio não existe do que ser o corpo de Cristo. Tem gente tão maravilhada com sacrifícios e ofertas que esqueceu que o Senhor nos fez corpo. A Bíblia diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, antes corpo me formastes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo mais vai ser detalhe se você entender a grandeza de que você está ligado nele. Quem aqui se sente perto do cabeça? Levanta a sua mão nessa noite. Quem aqui sinceramente está se sentindo conectado? Ah não, pastora, eu não estou não. Mas a partir dessa noite você vai estar. Porque o Senhor vai trazer esse poder de conectar você no cabeça que é Jesus. Dê glória a Deus. Dê um aplauso ao cabeça que é Jesus nessa noite. Quanto mais nós o honramos, mais perto estamos da glória dele. Aleluia! Paulo continua. Dizendo, olha, não terminou com a ressurreição, viu? Você entende que você é o corpo e duas coisas você precisa fazer, igreja. Irmãos, você pensa que somos só nós a igreja do século XXI que temos necessidades? Não. Todas as igrejas, as sete igrejas que o Apocalipse descreve. Todas as igrejas que receberam cartas, tinham necessidades extremas. Mas hoje eu estou aqui para dizer que nós precisamos responder as nossas necessidades. As necessidades dos nossos irmãos. E as necessidades do corpo que é a igreja com oração. Paulo disse, eu oro por vocês. É lindo que ele diz assim, em Efésios, por essa causa eu me coloco de joelhos. Mas aqui em Colossenses ele diz, eu oro por duas coisas especificamente. E é essas duas coisas que eu quero compartilhar agora. Primeiro, eu oro, igreja, para que vocês transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Sabe o que a gente mais vê hoje? Gente que não sabe o que Deus quer. Eu vou ou não, pastor? Eu faço ou não faço? Eu caso ou não caso? Eu digo ou não digo? Eu sou ou não sou? Eu quero ou não quero? É de Deus ou não é de Deus? Eu vou orar. Se amanhã amanhecer chovendo, é de Deus. Se amanhã amanhecer sol, não é de Deus. Se hoje à noite a estrela brilhar, é do Senhor. Se não, foi o diabo que colocou no meu caminho. Eu vou ligar para o profeta. Se o profeta atender e entregar uma palavra, é de Deus. Se o profeta não atender, é porque não é para eu fazer. É isso. Eu vou fazer a prova. Se eu passar, é de Deus. Se eu não passar, é porque não foi de Deus. Não estudou nada, mas disse que não foi de Deus. Eu vou passar o cartão. Se a maquininha responder aprovada, é porque foi de Deus. Não tem um real para pagar a fatura. Passa, 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 passa. Uhul, passou. É de Deus. Aí quando chega a fatura de 5 mil, não tem os 5 mil. Mas não era de Deus no dia que a fatura passou? Que a maquininha autorizou? Eu vou fazer assim, eu vou dar entrada no contrato. Se for assinado, é de Deus. Se não for assinado, não é de Deus. Mas aí começam a vir as prestações e não tem o recurso. Eu vou falar. Se disser sim, é de Deus. Se disser não, é porque não é de Deus. Igreja. Onde está a igreja que transborda do pleno conhecimento da vontade dele? É tanta sabedoria que pergunta assim. Irmão, você precisa que eu ore por ti? Não, querido, obrigado. Eu já estou sabendo. Deus já falou comigo. Achei tremendo que essa semana eu estive com a pastora Deve e ela falou para mim, olha lá o Dijane, eu vou completar uma certa idade no próximo ano. 70 anos. E Deus tinha me dito que por 20 anos eu faria uma obra para Ele e que Ele me abençoaria. Eu estou no meu último ano e eu voltei para Deus e perguntei, Deus, o Senhor não fez apenas o que prometeu, o Senhor fez muito mais. Eu queria te pedir um favor, me dá mais 10. Amplia mais 10 anos com a mesma palavra. E Deus disse para ela, não minha filha. A palavra dos 20 anos vai encerrar nos 20 anos. Andar com Deus é assim, irmão. É na face a face. Eu digo, Ele responde, Ele fala, eu digo. É na revelação, é no transbordar do conhecimento de Deus. Aí ela disse assim, ah é meu pai, então não, não vou continuar. Vai não minha filha, eu vou mudar o foco do teu ministério. Mais 10 anos eu te dou, mas com outro foco, completamente diferente. E naquela manhã nós estávamos juntas e eu levei algo para ela e ela disse, nessa manhã, você chega aqui com uma palavra, Laudijane. Você é de outra nação, que confirma o novo envio que Deus me dá. Você trouxe para mim hoje uma confirmação do que Deus tem para mim nos próximos 10 anos. E naquela manhã eu voltei para casa junto com meu marido e disse para ele, que isso é andar com Deus. Não é assim, eu acho, eu vou tentar, eu vou lançar, eu vou promover, eu vou me arriscar. Vamos lá, eu dou o cheque, se for de Deus vai cobrir. Eu tento o evento, se funcionar, amém. Você tem que ouvir Deus, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Eu nasci para quê? Qual é a minha missão? Quanto tempo é? Aonde é? Com quem é? Por que é? Como é? Afinal, eu não estou nessa terra sozinha. Eu tenho um Deus. Deus, aleluia! Tem crente que quer viver que nem ímpio, tentando a sorte. Joga as moedinhas, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a roleta vai. Oi? Oi? Urim e Tumim. Não tinha o Espírito Santo? Sim ou não? Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Igreja, eu tenho orado por vós. Eu tenho orado pela Filadélfia de Itaguatinga. Eu tenho tomado essa oração de Paulo. E tenho dito, Deus, que eu, Laudijane Veloso, Minha casa e a igreja onde congrego e sirvo ao Senhor, Transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus. E quem crê que Deus existe nessa noite, diga amém a essa oração. Eu quero ouvir crianças como nossos filhos dizendo, Pastora, Deus me disse. Quem concorda? Não é aquela coisa, talvez, não. Deus me disse. Eu quero ouvir meu filho de 11 anos dizendo, Mamãe, eu vou seguir tal profissão. Por que, menino? Porque Deus me disse. O tempo do assim, diz, o Senhor, a igreja, é hoje. Transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aí habitando dentro de você. Quem tem o Espírito Santo nessa noite. Se você tem o Espírito Santo, essa oração é pra você e por você, irmão. Segundo oração poderosa, tremenda. Afim de que vocês vivem, viu igreja? Viu igreja? Começar de mim. Eu sou igreja. Eu agora abro meus olhos de manhã e digo, Senhor, obrigada pelo privilégio. Eu sou igreja. De viverem de modo digno do Senhor. Sabe o que é isso? Diferentemente de uma pessoa que só tem entendimento intelectual. Tem alguém aqui na igreja que conhece uma pessoa inteligente? Você conhece alguém inteligente, irmão? Pastor, eu conheço, gente, inteligente, cabeção. Tem entendimento intelectual. Pastor Derossi, às vezes eu estou ouvindo os discursos daqueles promotores. Não é? São inteligentes, pastores. Olha o Igor ali. Né, meu filho? Está aqui na casa do Senhor. Eu fico ouvindo aquelas coisas. Eu e o que? Se de vez em quando a gente tira um tempo pra ouvir aqueles discursos. Se a gente gosta. Sabe? É inteligente as colocações. Às vezes falta um pouco verdade ali. Mas tem inteligência. Sim ou não? Sim. Tem uma perspicácia. É um povo inteligente. Mas é intelecto puro. Não é isso que Paulo está dizendo não, gente. Quem quiser andar nesse nível, nesse nível, vai. Vai andar na correnteza do intelecto. Aqui é outra coisa, irmão. Aqui é outra coisa. Aqui está dizendo a fim de viverem de modo digno do Senhor. É um entendimento espiritual que traz uma vida transformada. É uma pessoa que conhece o evangelho, mas não é de fora pra dentro. É um evangelho de dentro pra fora. É um evangelho vivido com discernimento. Eu te abençoo, minha ovelha, nessa noite, em nome de Jesus. Recebe essa benção na tua vida hoje. Eu te abençoo pra viver esse discernimento. Eu te abençoo pra viver essa conversão. Eu recebo essa benção de Deus. Sabe o que que acontece? Você cresce no discernimento espiritual. Irmãos, a coisa mais gostosa que eu tenho experimentado em Deus é o sentimento de agradar ao Senhor. Diga pra quem está do seu lado aí, querido. É bom demais agradar ao Senhor. Fala pra essa pessoa. É bom demais agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Traz uma paz que eu jamais conheci igual. O discernimento espiritual produzirá um povo que conhece Deus. Produzirá um povo que tem frutos. Tem boas obras. É um povo fortalecido pelo poder de Deus. É um povo que agradece pela herança espiritual. É um povo que tem testemunho. Hein, pastor Marcos? O que Deus fez aqui na casa de oração. Olha o que que Deus fez aqui na casa de oração sábado. A gente devia ter cento e poucas pessoas aqui na casa de oração. De repente o Espírito Santo disse assim pra nós. Envia o povo com a minha bênção. Envia o povo. Aí eu pedi pro pastor Marcos orar. Deus deu uma palavra linda, pastor Marcos. Pastor Marcos começou a orar. Aí Deus veio sobre nós e disse assim. Pede que cada irmão se ajoelhe e ore sobre os pés do outro irmão. Dizendo assim, meu irmão, eu te abençoo pra você andar, Dalson, de modo digno do Senhor. Amanhã você vai pro seu serviço e os seus passos vão dignificar o nome de Jesus e a igreja diga amém. O teu viver na tua casa vai dignificar o nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você tem fé pra isso? Quem acredita que a tua vida financeira vai dignificar o nome de Jesus? Ah não, mas o país está em crise, pastora. Mas vai ter uma diferença grande na nossa vida. Vai haver uma prosperidade marcando a minha vida. Aonde que a senhora tem essa certeza? Aonde o anjo da morte passou e não tocou na casa dos judeus? Porque nos umbrais das portas tinha o sangue de Jesus como tem na nossa agora. Nos umbrais das minhas portas tem o sangue de Jesus. Igreja no céu também, aleluia. Quem tem comércio aqui nesse lugar, levanta a mão bem alto. Quem tem comércio. Quem tem empresa, levanta a mão bem alto. Quem tem negócios, levanta a mão bem alto. Quem tem escritório, levanta a mão bem alto. Aplica o sangue de Jesus sobre a porta dos seus negócios. A miséria não vai chegar lá não, em nome do Senhor Jesus. A bancarrota não vai chegar não. Você vai andar de modo digno da vocação do Senhor. Você vai andar para o inteiro agrado do Senhor. Pastora, mas esse negócio de Deus deixar a gente próspera, gente rica, ele vai deixar. Ele vai deixar, porque Deus vai contar com gente fiel para implantar seu reino nessa terra. Gente que vai andar de modo digno do Senhor. Pastores que vão ter reputação de gente santa. Ovelhas que vão ter reputação de gente santa. Eu quero te abençoar para você ser gente digna. É tão lindo ver um casal digno. Irmão, você já teve coragem de perguntar para o teu filho assim, meu filho? Papai é crente? Mamãe é crente? Sei não. Mamãe anda de modo digno da vocação do Senhor? Me lembro que quando o João era pequeno, menor, um dia ele me perguntou. O que você anda mãe? Onde você vai tanto? Eu falo, pregar. Pregar o quê, mãe? Pregar. O que você prega lá? Filha, eu prego para a gente ser boa mãe. Eu prego para a gente ser boa esposa. Eu prego para a gente cuidar bem da família. Eu prego para a gente amar Jesus. Eu prego para a gente ser exemplo. Ah, tá. Aí passou uns 15, 20 dias. Um dia eu estava lá em casa. Ele aprontou. Eu disse, João Felipe, menino. Aí ele olhou para mim e disse assim, e pastora, grita? Sabe por quê, irmão? Porque ele estava avaliando o meu testemunho. Andar de modo digno da vocação. Aí também eu disse para ele, grita, porque eu ainda não fui glorificada. Aí ele falou, mas não precisa gritar, porque lá onde você vai pregar, você fala para a mulher gritar? Eu digo, às vezes eu falo que eu perco a paciência com você. Lá em casa, de vez em quando, a gente dá uma pressionada uns nos outros assim. Ó, continuar fazendo isso, eu vou contar lá na igreja. Não é assim, amor? Assim ou não? Desse jeito. João, continuar desse jeito, eu vou contar. Melhorei, melhorei, melhorei. Você anda de modo digno da vocação do Senhor, querido? Responda às necessidades da igreja com oração. As minhas e as suas. A obra do Senhor não terminou na ressurreição. Não cesse de dar graças a Deus por ser igreja. Busque transbordar do conhecimento da vontade de Deus para você. Busque andar e viver de modo digno do Senhor. Não apenas com o entendimento bíblico intelectual. Mas com o fruto. Fortalecido pelo poder que vem de dentro. O poder do Espírito Santo. Fortalecidos com todo o poder. Com a força da glória do Senhor. Com perseverança e longanimidade. E para terminar essa palavra dessa noite, igreja. Quero fechar com isso a nossa noite de Páscoa. Com alegria. O verso 12 diz, com alegria. Fique de pé no seu lugar. O Evangelho é boas novas. Por isso essa transformação que nós experimentamos e que nos confirma como igreja, é selada com alegria. Eu quero que você dê graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor pela sua salvação. Evidencie. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Olha pra mim. A gente vai encerrar com isso hoje. No meio do povo de Deus se ouvem vivas de júbilo. Eu posso ouvir um grito de júbilo da sua boca nessa noite? Eu posso ouvir um grito? Eu posso ver um aplauso de quem tem alegria de ser de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pela nossa salvação, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Comece a louvar ao nome do Senhor nessa noite. Obrigada, Senhor, porque somos igreja. Obrigada, porque somos igreja do Senhor. Abra sua boca e diga pra ele. Da sua alegria, da sua satisfação. Diga, é tempo, meu Deus, de eu transbordar. De eu transbordar da alegria do teu fruto. De eu transbordar do conhecimento da tua vontade. É tempo de eu transbordar do modo digno. Do modo digno de viver que Jesus conquistou pra mim na cruz do Calvário. Diga, temor não há, temor não há. Oh, Jesus maravilhoso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Diga, está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Vamos cantar. Deus enviou. Glorifique a Jesus nessa noite. Seu Filho amado. Olha o privilégio de ser igreja. O privilégio de ser a noiva do Cordeiro nessa noite. Em meu lugar. Em meu lugar. Na cruz ele morreu por mim. Na cruz morreu. Por meus pecados, igreja. Eu sei que a minha vida. Entra as suas mãos e diga comigo. Mas ressurgiu. Mas ressurgiu. E vivo como o Pai está. Vamos terminar dizendo isso. Porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Aleluia. Te glorifico, Jesus. Mas eu pensei. Eu sei. Que a minha vida. Está nas mãos do meu Jesus. E me destra. Numa noite como essa. Nós somos levados a lembrar dele. De entender que por ele, para ele, são todas as coisas. Como alguém que não poupou seu próprio filho. Não nos daria juntamente com ele também todas as coisas. A minha pergunta essa noite para você, querido, que está aqui. É se você não quer fazer dele o autor e consumador da sua vida. Também o seu salvador. Ele que sonhou com você desde o primeiro dia. Quando a pastora falou. Olha, meu marido, que é apenas um homem. Age de forma intencional. Pensando nos meus filhos. Você imagina Deus. Que antes da fundação do mundo. Preparou um cordeiro. Para que morresse por mim e por você. Antes que houvesse hoje. Antes que hoje existisse. Deus já preparou o dia de hoje. Já tinha preparado para você essa oportunidade. Já estava pronto. Para receber você como filho. Então agora eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos. E refletisse junto comigo. Será que Deus hoje é o meu salvador? Porque eu sei que ele morreu por mim. Eu sei que ressuscitou por mim. Então a pergunta agora é. Será que eu vivo por ele? E hoje a oportunidade maravilhosa se estende a mim e a você. Irmão. A vontade de Deus é te fazer filho. A vontade de Deus é fazer com que o sacrifício dele. Vale a pena. E vai valer a pena. Quando eu e você. Olharmos para ele. E dissermos. Deus. Eu te aceito. Eu te quero. Eu preciso de ti. Se esse é o sentimento. Se essa é a decisão. Que você quer tomar essa noite. Eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto. Junto comigo essa noite. Levanta a mão junto comigo hoje. Você que quer decidir pelo Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Levanta bem alto. Você que quer escolher viver uma vida com Ele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não existe outra vida. Senão a vida com Cristo. Não existe vida melhor. Senão a vida com Ele. Enquanto todos estão de olhos fechados. Enquanto toda igreja ora. Nesse momento. Eu gostaria você hoje. Que tomou a decisão. Pela primeira vez. De vir. E se juntar a Cristo. De fazer dele. O seu Salvador. Eu gostaria que você viesse a frente. Para poder apertar a sua mão. E poder fazer uma oração por você. Vem até aqui. Você que hoje. Quer assumir Jesus. Como seu Senhor. E seu Salvador. Todos estamos de olhos fechados. Você pode ter a liberdade. De vir até a frente. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pode vir isso. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem para frente. Eu quero te receber. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer. Que você talvez. Posa ter caminhado com Cristo. Você pode talvez. Já ter conhecido Jesus. E ter passado uma parte. Da sua vida com Ele. Mas você se desviou. Dos caminhos. Poxa. Passou um pecado. Foi levando a outro pecado. E eu fui me distanciando. E fui me distanciando. E a verdade é que hoje. Eu não sei. Se eu consigo voltar. Eu quero te dizer. Que o Deus. Que venceu a morte. É o Deus. Que vai vencer. O seu pecado. E Ele te espera hoje. Nesse altar. Para dizer. Filho. Eu te amo. E as minhas promessas. Não se acabaram. Na sua vida. Você que hoje. Quer retomar os caminhos. Você que hoje. Quer aceitar. Novamente o Senhor. Quer se reconciliar com Ele. Vem aqui para frente também. Enquanto nós. Estamos nesse momento. Eu queria que todos. Tivessem os olhos fechados. Todos de olhos fechados. Porque esse é um momento pessoal. Essa é uma escolha pessoal. Ele não teve vergonha. De morrer injustamente. Por mim. Por você. Nós não precisamos ter vergonha. Estendeu um pouco. Esse apelo. A igreja. A quem é corpo de Cristo. A Bíblia diz. Que nós recebemos. Poder de Deus. Ao descer sobre mim. E sobre você. E nos daria condições. De ser testemunhas. Testemunhas do Senhor. Aqui. Ali. E ali. E aliores. É impossível viver um evangelho. Sem o poder de Deus. É impossível andar de modo digno. Como ele andou. Se esse poder não for derramado. Sobre mim. Facilitando. E me dando condições. Para poder viver o evangelho. Viver a palavra de Deus. Fazer de mim um homem responsável. Honesto. Fidedigno. Correto. Amoroso. Cordato. Gentil. É impossível andar com Deus. Sem viver esses princípios. Se você não for banhado. Por esse poder do Espírito. E eu tenho certeza. Porque já ouvi várias pessoas. Pastor. Eu creio que a palavra de Deus. É a única verdade. Eu tenho certeza. Que é isso que Deus quer. Mas eu não tenho tido forças. Para poder viver o evangelho. Poder pedir perdão. Poder ser santo. No meio de uma geração. Corrupta. Corrompida. E eu quero estender. Esse apelo a você. Que hoje. Decididamente. Resolve sair do seu lugar. E dizer. Senhor. A partir de hoje. Eu resolvo andar de modo digno. Da vocação. Que o Senhor me chamou para andar. Por favor. Feche os seus olhos. E você que precisa. Viver. Esse evangelho. De integridade. De idoneidade. Saia do seu lugar agora. E venha a frente. Dizendo. Eu preciso me tornar. Uma pessoa. Correta. No evangelho. E para o evangelho. Saia do seu lugar. E venha a frente. Querido. Você não pode mais viver. De qualquer maneira. Andar de qualquer forma. Servindo esse Deus. Que morreu na cruz do Calvário. Em seu favor. Saia do seu lugar. Venha a frente. Assuma a sua posição. Mostre que você. Quer mudar de vida. Quer mais do que simplesmente. Ser membro de uma igreja. E eu sei o que eu estou falando. Irmãos. Eu sei que Deus está falando com você. É um testemunho. É um testemunho. Honesto. Verdadeiro. Mais do que ser membro de uma igreja. Eu quero. Poder me conectar com Deus. E andar de modo digno da vocação que Ele me chamou. Será que você. É aquele que prega o evangelho. A tempo e a fora de tempo. Será que você é aquele que testemunha. Que só existe um Deus. Um único Senhor. Que morreu por nós. E tem nos feito santo. A cada dia. Você é aquele que vai a um cinema. E numa cena. Indecorosa. De sexo explícito. Se levanta. E sai daquela sala de cinema. Será que você é aquele. Que reprova. Todas as obras infrutíferas das trevas. Será que você. Quando tem um amigo. Fazendo a declaração de imposto de renda. E ele anda colocando coisas que não são reais. Aplicando desconto. Onde ele não tem nota para comprovar. E você é aquele que diz. Meu irmão. Não faça isso. Você é filho de Deus. Será que você. É aquele. Que honestamente. Declara. O seu imposto de renda. Será que você. Honestamente. É fidedigno. Ao seu cônjuge. Será que Deus. Pode contar comigo. E com você. Para ser aquilo. Que ele planejou. Que nós fôssemos. Será que seus vizinhos. Podem atestar. Que você. De fato. É um filho de Deus. Será que a sua família. Pode dizer. Meu pai. E minha mãe. De fato. São pessoas de Deus. O que você lê. O que você fala. E o que você. Assiste. Atesta. O seu compromisso. Com Deus. Quando você. Quer faltar um feriado. Você liga. Dizendo que está doente. Ou assume a sua falta. Que tipo de evangelho. Nós estamos autenticando. Feche os seus olhos. Oh querido. Se hoje. Você está escutando. A voz de Deus. Saia do seu lugar. Pastor. Eu quero. Assumir um novo compromisso. Com esse Deus. Eu preciso mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida. Chega de viver. Mentindo. Para mim mesmo. Vivendo um padrão. De evangelho. Que não é o de Deus. Que não é o correto. Para mim. Que Deus planejou. Para mim. Será que você. Aquele barraqueiro. Que faz barraco. Com tudo e com todos irmão. Grita com todo mundo. Acha que o mundo te deve. Ou você. Aquela pessoa. Humilde. Que sabe reconhecer. Que todo mundo tem limites. Será que o meu testemunho. O seu testemunho. Impressiona os outros. Os outros podem olhar para você. E dizer. Eu quero esse evangelho. Na minha vida. Eu quero esses frutos. Feche os seus olhos. Eu quero esse evangelho. Eu quero esse evangelho. Eu quero esse evangelho. Eu quero esse evangelho. Meu Deus. Nós queremos viver uma vida parecida com a Tua. Por isso nada melhor do que ter o Senhor como nosso guia. Nosso modelo. Nosso exemplo. Pai, nada melhor do que viver contigo nos dias das nossas vidas. Pai, nada melhor do que acordar e me deitar ao seu lado. Nada melhor, Deus, do que a Tua presença para estar conosco. Nada melhor do que respirar e saber que o Senhor está conosco. Pai, nessa noite, essas pessoas que estão aqui na frente, elas estão decidindo. Viver uma nova vida. As pessoas que estão aqui na frente, elas estão escolhendo viver uma nova vida. Decidir pelo Senhor. É decidir pelos Teus sonhos. É decidir pelos Teus propósitos. É decidir, Pai, pelo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Hoje o pedido que eu faço ao Senhor é que mude a história. Que seja um divisor de águas. Que literalmente, realmente seja antes de Cristo e depois de Cristo. Que possamos viver uma vida, paizinhos, separados para o Senhor. Que não seja apenas mais uma pessoa. Mas que seja a pessoa que o Senhor escolheu. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém junto comigo. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Porque no céu agora existe uma festa acontecendo. Deus se alegra, se regozija. Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Foi para isso que Ele ressuscitou. Foi para isso que Ele está vivo. Foi para que eu e você pudéssemos ser vivos hoje. Aleluia! Vocês que estão aqui na frente. Olha para mim, vocês que estão aqui na frente. Sabe o que a Bíblia diz que acontece agora? Eu só espero um momento. Irmãos, eu não posso me calar. Para algumas pessoas, essa é a oportunidade de Deus hoje à noite. Para poder ter o seu caráter mudado. Para algumas pessoas, é a chance de poder dizer para si mesmo. O Evangelho que eu vivo, não é aquele que deveria ter sido vivido por mim. E é claro que eu não posso me calar. Porque Deus fez de mim um atalaia. A gente não está aqui politicamente para agradar a B ou C. A minha pergunta é, o Evangelho que você vive, dignifica o nome dEle? Se isso não está acontecendo como deveria, você tem que sair do seu lugar e vir à frente. Porque eu sei o que eu estou falando hoje. Se hoje, ouvir diz a voz do Senhor, não endureça a voz do seu coração. Minha pergunta para você. Quando você está em casa, aos domingos, e eu não sei que dia da semana isso passa. Você acha que o Espírito Santo senta com uma pessoa para assistir Big Brother Brasil? Você acha que ele assiste com você esse programa? Você acha que ele está ao lado de alguém que fala qualquer tipo de palavrão em situação inadvertida? Você acha que o Senhor está ao lado de quem vive fraudando e defraudando os outros? Você acha que a gente vem à igreja semana após semana para entrar e sair por aquela porta da mesma maneira? As pessoas no seu emprego, na sua escola, na sua vizinhança, sabem que você é um filho de Deus, um crente em Cristo Jesus. A sua família pode contar com a sua oração, liga para você orar por ela. Se isso não está acontecendo, você tem que vir à frente. Dizer, Senhor, aumenta o temor no meu coração. Eu brinco com o meu netinho, irmãos. Sabe dizendo o que para ele? Quando ele faz as travessuras dele, eu brinco com ele dizendo, Levi, olha o seu testemunho, meu filho. Olha o seu testemunho. Olha o seu testemunho com o menininho de um ano e oito meses. Querido, o seu namoro é digno do evangelho que você vive. O seu casamento, os seus filhos são dignos do evangelho que você vive. O tratamento que você dá aos seus funcionários é digno do amor de Deus? Ou você os trata como um serviçal qualquer? Imagine se Jesus entrasse por aquela porta e sequer olhasse no seu rosto ou o cumprimentasse. Que evangelho nós estamos vivendo. Feche os seus olhos. Agora, Deus gostarão.